Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo que eu tô com muito medo de fazer, porque esse vídeo tem alta chance de desmonetização aqui no YouTube. Ainda mais que eu botei de fundo aqui, né, um gameplay, entre aspas, né, eu coloquei uma live da Twitch. E eu coloquei o Maxwell em cima, espero que o Maxwell tanque. O Maxwell vai tancar a Twitch pra gente, ó, pra vocês verem que o Maxwell, ele não é só um gato que fica girando aleatoriamente no nosso cenário, ele realmente tem uma utilidade muito importante. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a Twitch ter liberado conteúdo mais 18 no site. Eu acho interessante porque há algum tempo atrás eu vi uma discussão na internet sobre... Há algum tempo não, há alguns anos atrás, na verdade, eu vi uma discussão falando o seguinte. Se uma rede social, uma plataforma libera conteúdo mais 18 nesse site, automaticamente esse site se torna só isso. Então o site se torna só site de conteúdo mais 18. Eu não sei se esse vai ser o caso da Twitch, mas já aconteceu com outros sites, sendo que o mais famoso desses sites que acabou se tornando um site mais 18 foi o Tumblr, que inclusive era uma rede social que eu gostava muito, mas que infelizmente eu parei de utilizar justamente por causa disso, né, porque o conteúdo lá se tornou apenas o conteúdo mais 18. Só que a questão é o seguinte, meus amigos, a Twitch agora, né, ela tá meio que confirmando algo que a gente já esperava há algum tempo. Porque, alguns anos atrás, a Twitch, ela tava liberando lives na piscina. E eu não tô falando de você entrar numa piscina e fazer live conversando com seus inscritos, não. Eu tô falando de fazer lives sensualizando na piscina. E aí eles criaram, né, uma categoria dentro da própria Twitch pra você fazer esse tipo de live. Porque antigamente, quando você entrava na home da Twitch, você só via esse tipo de conteúdo. Inclusive, a Twitch é uma plataforma de jogos de videogame, não é uma plataforma pra você fazer conteúdo na piscina, de certa forma, né. Só que uma coisa importante pra gente entender e interpretar também. A Twitch, de uns anos pra cá, ela começou a tentar expandir os seus negócios e tentar buscar pessoas que estão fora do nicho de jogos de videogame. Ou seja, fazer lives de react, fazer lives de outras coisas que não só lives jogando videogame, certo? E por conta disso, eles começaram a investir justamente nessas lives que são sobre outros assuntos. Como, por exemplo, essas casas de lives na piscina. Eles acreditavam que isso ia aumentar o público deles, que isso ia fazer eles crescerem bastante. E eu não acredito que tenha feito a Twitch crescer. Mas eu acredito que tenha feito a Twitch ganhar uma grana violenta. Porque essas pessoas que iam pra essas lives na piscina, né, elas davam muita grana pras streamers que estavam ali sensualizando, né. E isso gerou muitas polêmicas, muitas discussões sobre o que é certo, sobre o que é errado. E eu já falei sobre isso. Ah, inclusive, outra plataforma que também não é plataforma de conteúdo mais 18, mas que se tornou uma plataforma de conteúdo mais 18 é justamente o OnlyFans. O OnlyFans, pra quem não sabe, hoje em dia é uma plataforma onde a galera paga pra ver ali as pessoas, né. Desnudir, desroupado. Enfim, esqueci a palavra. É porque eu tenho que encontrar as palavras boas aqui, senão o YouTube desmonetiza a gente, né. Fazer o quê? Então, a OnlyFans não foi criada pra isso. A OnlyFans foi sequestrada e acabou se tornando só isso hoje em dia, né. Mas não é como se você, por exemplo, fosse ver algum OnlyFans de alguém que posta foto de gato. Pode provavelmente ter algum tipo de OnlyFans desse tipo, né. Só que a questão é que assim. Então, a Twitch, mais recentemente, ela começou a passar por uns problemas aí bem sérios, né. Que... Acho que a Amazon viu que a Twitch tava sendo money sink, né. Por exemplo, era uma pia de um ralo ali, tá entrando grana no ralo e tá indo embora, entendeu? Basicamente isso. Então, a Twitch é um lugar onde eles dropavam um monte de dinheiro infinito, porque eles têm dinheiro infinito, mas infelizmente eles não conseguem pegar essa grana de volta. Então, eles devem ter desistido de fazer a Twitch ser lucrativa e resolveram simplesmente pegar, diminuir o máximo de dinheiro que eles estejam investindo nessa plataforma e também o máximo de tempo que eles dedicam a essa plataforma pra criar novos projetos e produtos e assim por diante. Ontem a gente chegou a notícia, por exemplo, que o Prime Gaming vai acabar. Que pra quem não sabe, é um benefício que muitos jogos de videogame têm, e o League of Legends tinha também, que você pega, né, e paga o Prime, né, da Amazon de nove... Era nove reais antigamente, agora deve estar uns quinze reais, né. E aí você tem acesso a essa área de Prime Gaming, onde você tem ali várias coisas de vários jogos de videogame, né. E esse Prime Gaming originalmente era o Twitch Prime. Então, eles mudaram pra Prime Gaming pra tentar vincular tudo a Amazon Prime. só que, como eu disse, não tá sendo tão rentável pra empresa. Então, eles estão buscando outras formas de monetização. E liberar conteúdo mais 18 no site mostra que eles estão muito desesperados, visto que a Twitch da Coreia, por exemplo, que é uma das principais regiões de jogos de videogame do mundo, acabou falindo aí recentemente. Eles fecharam, acho que foi semana retrasada, né. Bom, aliás, fecharam ainda não. Eles anunciaram que eles vão fechar. Vai fechar, acho que em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, vai ser o final da Twitch. Mas eles estavam anunciando isso semana passada, basicamente, falando que não ia ter mais Twitch Coreia. A questão aqui é o seguinte, meus amigos. Então, como você tá vendo, essa discussão não é uma discussão recente, né. Já tem alguns anos que a gente tem falado sobre conteúdo sexualizado dentro da Twitch. E a Twitch deve ter visto que isso gera muita grana, mesmo sendo alguma coisa que, entre aspas, é proibido. Mas eles tapam os olhos enquanto tá dando dinheiro pra eles, entendeu? E agora eles estão liberando pra que as pessoas façam lives desse tipo. E não vou nem mostrar pra você como tá a home da Twitch, porque realmente a Twitch se tornou um site não safe para o trabalho. NSFW, né. Então você não deve entrar na Twitch enquanto você estiver trabalhando, porque senão pode dar ruim. Ou não deve entrar na Twitch quando tiver algum parente por perto, porque o conteúdo da Twitch virou só jogo Gentai. Que, inclusive, é interessante a gente pensar mais um caso de plataforma que acabou virando coisa de mais 18, que é a própria Steam. A Steam era uma plataforma de jogos de videogame. Na verdade, ainda é uma plataforma de jogos de videogame. Só que depois que a Steam liberou jogos mais 18, a Steam, tipo, hoje em dia, a massa de jogos da Steam, acho que de 30% a 40% dos jogos que estão na plataforma, são jogos mais 18 Gentai, pra você ter ideia. É, é mais ou menos esse o problema que a gente tá vivendo hoje em dia, com esse tipo de coisa. Então a gente vê, né, tipo, gamers em geral. A gente sabe que tem aquelas notícias falando que tem que 50% gamers, 50% homens, né, e 50% mulheres. Só que, quando a gente fala de hardcore gamer, aquele jogador que joga todo dia, aquele jogador que é super, ultra, mega, duper viciado, que joga Fortnite, League of Legends e outras coisas mais, a gente tá falando de uma taxa de 90% homens, 10% mulheres. Ainda tem muitas mulheres que jogam esse conteúdo, mas a massa de público da Twitch, a massa de público do YouTube gaming é homem em geral, certo? Por exemplo, o meu canal de opinião tem 40% público feminino, 60% público masculino. Mas o meu canal de games, ele tem 95% público masculino, 5% público feminino. De uns tempos pra cá, tem aumentado. Já foi menos, pra você ter ideia. Então, a gente vê que realmente, né, tem muito pouca mulher que engaja com jogos hardcore no geral. Então, muitos homens estão fazendo postagens lá no Twitter com mensagens misóginas, falando que as mulheres acabaram com a Twitch e coisas do tipo, e que se a culpa delas começarem a fazer stream e outras coisas mais. Eu discordo plenamente dessa afirmação. Primeiro, porque eu acho que a culpa de estar acontecendo isso é da própria Twitch querendo monetizar de formas torpes, vamos dizer assim. E segundo, porque independente de ser mulher ou não, tipo, o público é quem tá pegando e financiando isso, entendeu? E quando você pega um público adolescente, que tem 15 a 20 anos, que tá com os hormônios a flor da pele, que consome muito esse conteúdo, e não adianta você ir lá no Twitter e pagar de bom moço que você não consome, que você é contra esse tipo de coisa. Você consome, sim. A maior parte das pessoas consome conteúdo, mais 18. Inclusive, teve uma vez uma discussão sobre isso, de que, tipo, não existe. Eles estavam querendo fazer uma pesquisa pra saber como é a pessoa que nunca engajou com conteúdo mais 18 na sua vida. E essa pessoa não existe. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão porque eles não encontraram nenhuma pessoa que jamais tinha assistido ou consumido esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, mesmo que você fale que você é contra conteúdo mais 18, é bem capaz que você consuma esse conteúdo mais 18. Mesmo que, tipo, uma vez por mês, mas você deve consumir ou já deve ter consumido no passado. Então, é difícil a gente pegar e ter uma plataforma que é 95% ou 90% público masculino, que ainda é por cima de 15 a 20 anos nessa época aí. E aí você pega e faz um monte de live ali que sejam lives mais 18 no geral. Você acha que essas lives não vão ter vantagem? Você acha que essas lives não vão pegar visualização? Você acha que essas lives não vão ter busca e procura? É óbvio que vai. E aí gera muita grana, gera muita coisa, porque esses caras estão lá dando dinheiro pra menina fazer coisa e vira meio que aqueles sites, né? Mais 18 mesmo, onde você tem essas lives que acontecem nesses sites. Inclusive, muita gente que faz lives nesses sites mais 18 provavelmente deve estar migrando agora pra Twitch. E essas lives dão muita grana. Então, eu acho que a Twitch deve estar pensando um pouco nesses sites. que, vamos ser sinceros, né? Eles vivem a margem ali, mas eles são sites gigantescos que movimentam milhões e milhões de dólares por mês. Só que a questão é que não é uma coisa muito certa de você ver por aí, né? Eu acho que, na minha opinião, foi um baita de um tiro no pé liberar esse tipo de conteúdo na Twitch, porque a Amazon podia tentar marketar mais a Twitch, vender mais anúncio pra Twitch. E agora eu acho que nenhuma empresa vai querer anunciar na Twitch, porque... Você imagina o Bradesco investindo num site mais 18? Obviamente não, né? E, como eu disse, a maior parte das lives hoje na Twitch já estão sendo lives mais 18, com um monte de conteúdo, de um monte de coisa lá que você nem pode entrar mais. Parece que é só um all-in deles mesmo. Tipo, gente, a gente precisa tirar dinheiro disso, vamos se esforçar aí, vamos fazer qualquer coisa, custe o que custar, vamos vender essas lives, né? E eu acho injusto os carinhas estarem lá no Twitter falando porcaria, xingando as streamers, porque tem muita streamer que faz conteúdo legal, tem muita streamer que se esforça bastante pra fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes as moças que estão lá fazendo conteúdo mais 18, elas nem streamer são, né? São, como eu disse, pessoas que simplesmente faziam esse conteúdo em outras plataformas ou em OnlyFans, coisas do tipo, e estão aproveitando, né? Que agora o Twitch tá liberando e estão indo pra lá, saca? Quando a menina que joga lá Raybon6 todo dia ou a menina que tá jogando League of Legends todo dia numa comunidade que é imensa masculina vai acabar recebendo preconceito. Inclusive, isso vai virar um problema muito grande, né? Porque a Twitch acabou de fazer um grande desserviço pras meninas que jogam videogame. Porque, como eu disse, já é difícil numa comunidade que é imensamente mais masculinizada, né? E segundo, porque agora, quando a Twitch ficar conhecida por isso, se você for mulher e você estiver fazendo live na Twitch, você falar, eu faço live pra Twitch, eu acho que vai chegar ao ponto de que vai ser a mesma coisa que você falar, olha, eu tenho OnlyFans, entendeu? Às vezes, o seu OnlyFans é pra compartilhar foto de gato, mas você já entra naquela coisa, né? Nossa, você tem OnlyFans? Você vende foto pelada, coisa do tipo, entendeu? Então, eu acho que pode acontecer esse tipo de coisa também, né? Mas, no geral, eu acho errado as pessoas que ficam criticando. Eu já fiz vídeos aqui comentando, né? Que, tipo, quem tá fazendo conteúdo tem que ter a sua liberdade pra fazer o seu conteúdo da forma que quiser, porque quem consome o conteúdo é quem é responsável por ele, no final das contas, né? Então, não dá pra você pegar e querer terceirizar essa culpa, né? E aí que entra justamente a minha crítica a essa galera moralista lá do Twitter, porque, como eu disse, a maior parte dessas pessoas que estão reclamando consomem esse tipo de conteúdo. Então, não faz sentido você pagar de bom moço na internet, pagar de bom moço no seu canal de opinião se você consome o conteúdo mais 18 e apoia esse tipo de conteúdo, que é justamente o que tá se tornando a plataforma. A plataforma, ela tá vendo os desejos mais obscuros desses jogadores e tá entregando isso pra eles, porque eles estão entregando dinheiro pra ela no final das contas. E não é sobre ter alguém lá, sabe, fazendo. É sobre o próprio público que consome esse tipo de coisa e justifica. Então, falar que as mulheres estragaram a Twitch é errado. Quem estragou a Twitch foi o Jeff Bezos, né? Foi a Amazon especificamente. Mas, se a gente não falar pelo lado das decisões corporativas que a empresa teve, ela tá refletindo especificamente o público que ela tem, né? Então, se o público não consumisse esse conteúdo, eu tenho certeza que esse conteúdo não iria pra frente lá e não faria diferença nenhuma, mesmo que a Amazon tivesse liberado, como é o caso de outros conteúdos problemáticos que a Amazon também tem liberado na plataforma. Mas, enfim, a tendência é que a Twitch, né, abra cada vez mais e se torne um lugar cada vez mais insalubre pra quem faz live e também pra quem consome live. E, eu não sei, talvez o problema seja o próprio formato de live, né, que não gera tanta receita em relação aos custos que ele tem. Porque, você pensa, né, uma live geralmente tem 10 horas, um vídeo tem 10 minutos. Então, é muito mais tranquilo pro YouTube hostear um vídeo de 10 minutos do que pra Twitch hostear um vídeo de 10 horas. E, nesse caso especificamente, para pra pensar, né, o YouTube, ele monetiza e a Twitch também monetiza, certo? Só que, a monetização que o YouTube pega com um vídeo de 10 minutos que pegou 100 mil visualizações é muito maior do que uma live que tem 10 horas e teve 100 mil pessoas assistindo. Por mais que 100 mil pessoas assistindo gerem mais visualizações, né, porque dessas 100 mil que eu citei no YouTube, muitas são views repetidas, né, mas, mesmo assim, vamos pensar em 100 mil acessos no geral. 100 mil pessoas assistindo tem mais peso do que 100 mil views, mas, mesmo assim, 100 mil pessoas assistindo não vão gerar uma receita tão alta, porque o gasto pra manter essa live de 10 horas funcionando deve ser muito maior do que pro YouTube gastar 10 minutos lá pra fazer no servidor pra colocar esse vídeo pra 100 mil pessoas, né? Mas, enfim, o que você acha disso? Você acha que a Twitch deu ruim? A Twitch fez uma decisão merda? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.